Quando ele diz sim, há uma PFEM. Então, você disse sim. E temos muitas testemunhas aqui presentes. Então, a partir de agora, você tem o direito de permanecer calado. O que você disser e fizer, poderá e vai ser usado dentro da você. Você não tem direito a um advogado. Você tem direito a uma ligação, contanto que ela seja para a minha pessoa. E por isso, eu te declaro presa perfeitamente em minha vida.